Olá, ouvintes do Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, e no dia de hoje nós do podcast iremos acompanhar a manifestação da Univap, Universidade do Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos. O motivo da manifestação é que os estudantes estão protestando contra a demissão arbitrária de alguns professores. A faculdade da Univap alega que é por conta da reestruturação do curso, mas os estudantes alegam que essas medidas são arbitrárias, principalmente se forem pegar o histórico dos professores, são professores que levam o pensamento crítico para os alunos. Então, fiquem com a gente e acompanhem como que foi mais esta manifestação. Pois bem, estou aqui com o Cristiano Bueno, presidente do Centro Acadêmico de Psicologia. Cristiano, qual que é o motivo da manifestação de hoje? Bom, no dia 13 ocorreu o desligamento de três professores da Univap, sem nenhuma justificativa. Eram três doutores extremamente qualificados, que além de desempenhar um excelente papel acadêmico, eles exerciam uma função extra-sala de aula, eram professores muito afetuosos, professores que tinham um acolhimento com os alunos, professores que davam aula fora da sala. Muitas vezes nós vimos com o professor doutor Diego Rodstein dando aula do lado de fora da sala de aula para a gente. Eram pessoas que davam o sangue pela empresa, eram pessoas que se dedicavam à docência, e foram se desligados sem uma justificativa plausível por parte da reitoria. E o que você imagina o motivo desse desligamento? Bom, existem algumas... a reitoria apontou que era para uma reestruturação do curso. O que nos chama atenção nesse caso é que uma reestruturação que não foi explicada para os alunos, né? Nós observamos dentro da Faculdade de Educação e Artes um movimento de sucateamento da Faculdade de Educação e Artes, acontecendo no curso de História, acontecendo no curso de Psicologia, no curso de Pedagogia. Então, houve a demissão de profissionais qualificados, profissionais competentes, enquanto outros que não exercem um desempenho tão impressionante, né? Não tem uma bagagem grande bastante, foram conservados dentro do curso. Certo. Em vez desse desligamento, Cristiano, o que a Univap podia fazer para, por exemplo, melhorar o seu curso e outros cursos aí na faculdade? Bom, atualmente, né, posso dizer pelos cursos que eu conheço da Faculdade de Educação e Arte, é que nós temos muitos professores que estão defasados com bases curriculares, são professores que não estão abertos a uma conversa crítica, são professores conteudistas que simplesmente entram na sala, expõem o conteúdo e não estão abertos a debate, não estão abertos a criticidade. E assim, hoje em dia, quando você tem, no século XXI, uma sociedade de tecnologia, você não precisa que alguém entre numa sala, monte um slide e leia ele para você, falando, ah, a história da psicologia é isso, a história da ditadura militar é essa. Não, você precisa promover um debate crítico sobre o assunto, porque acesso por acesso à informação você tem na própria internet. Então é isso aí, muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado, foi um prazer participar. Eu estou aqui com a Letícia, né, do curso aí de Psicologia, né, estudante aí que está na luta contra essa medida da Univap. Letícia, como que você vê essa medida aí da faculdade aí contra esses professores? É importante a gente enxergar essa medida como uma defasagem no curso, né, um sucateamento no curso de Psicologia, porque após a gente atingir a meta da nota 5 no Enad, onde esses professores foram extremamente citados e exaltados pelos alunos, a gente teve o desligamento dos mesmos, e isso é muito prejudicial para a nossa formação quanto estudantes e pessoas e futuros psicólogos. E fazendo a mesma pergunta que eu fiz com o Cristiano, né, o que a faculdade podia fazer para melhorar seu curso em vez de intermitir os professores? Eu acho que como se trata de uma universidade de cunho comunitário, né, incentivar o triplé da educação de ensino, pesquisa e extensão seria uma medida essencial para melhorar o nosso desempenho quanto acadêmicos, né, porque promovendo discussões críticas sobre a sociedade, sobre a forma que nós nos organizamos, a gente ir levando isso para fora dos muros da universidade, a gente conseguiria ter um desempenho melhor quanto acadêmicos. Então é isso aí, muito obrigado, Letícia. Muito obrigada, foi um prazer. Eu estou aqui com a Maria Lúcia, estudante de História, né. Maria Lúcia, como que você vê essa medida da Univap, né, para demitir os professores, né, no final do ano? Como estudante de História, eu falo de uma forma muito parcial, mas eu acho que é um descaso principalmente com curso de História, que agora eu tenho duas professoras historiadoras aqui na Univap, e uma que mal atua como professora. Sim, eu também fiz um curso de História um ano, nem sei se eu era da sua sala ou não, e uma coisa que me chamava a atenção é que, por exemplo, na parte de Pedagogia, você tinha três, quatro turmas numa mesma turma, como que você vê isso? É descaso? É precarização do ensino? Ah, eu acho até interessante ter uma mistura de turmas para troca de debate entre as turmas, então eu não vejo nenhuma forma tão negativa assim. Mas não prejudica o ensino? Não. Não? Depende da sua forma do professor mesmo. Se ele souber mediar as turmas, tem alunos que não saem muito bem, mas no geral acho que isso é positivo. E o que a Univap podia fazer para melhorar o seu curso, em vez de demitir os professores? Não, mas eu não vou contratar mais professores, no caso, e acho que dá mais espaço com os alunos, né? Estamos a primeira pessoa. Maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com o João, estudante de Psicologia. João, a Univap fazendo isso, como você se sente perante essas medidas? Eu me sinto diminuído enquanto estudante, porque eu sinto que a faculdade tentou fornecer para a gente uma formação mais humanizada, desde 2018, 2017, quando abriu o curso, e agora essa construção que eles fizeram parece que eles estão desconstruindo tudo em prol de um ideal estritamente ideológico. E que ideal ideológico seria esse? Parece mais uma manobra de coerção da reitoria da faculdade em colocar só os aliados do reitor, demitindo aqueles que discordam politicamente dele. Certo. E, em vez dessa medida, o que a reitoria, os órgãos administrativos, digamos assim, poderia fazer pela universidade e pelo curso de Psicologia? O que falta no curso de Psicologia? O que eu sinto que deveria ser feito, na verdade, seria manter esse viés politizado já e prezar por esses profissionais que se posicionam, não em sala de aula, mas fora da verdadeira, porque o que eles fazem fora em sala de aula diz respeito a eles, porque eles são a autoridade em sala de aula, né? Sim, perfeito. Então, acho que é isso aí, João. Muito obrigado. Valeu. Estou aqui com o Tiago, da Psicologia. Tiago, final de ano aí, em vez da universidade dar sossego aí pra vocês, a universidade apronta mais essa, né? Como que você se sente? É, cara, é bem absurdo, né? O curso de Psicologia Univap, ele tem sofrido um desmonte faz um tempo. Eu sou da segunda turma, eu me formo esse ano, já concluí tudo. Então, agora era pra ser um período de festividade, ano novo, formação, né? Inclusive, a Lauren é a professora homenageada da minha turma. E aí a gente recebe a notícia que ela, o Rods e o Bruno foram demitidos sem motivo aparente, do nada, assim, sabe? Além desses professores, assim, vocês tiveram notícia de outros professores que foram demitidos? Sim, como eu falei, o curso tem tido um desmonte, né? Começou um pouco após a pandemia, se eu não me engano. Saiu a Cris Paiva, que também foi uma saída meio esquisita. Saiu a Mariana Farias, que era a professora que dava Psicologia e Ética. Saiu a professora Karine, que era a professora que tinha entrado pra dar matéria de Fenomenologia. Aí entrou a professora Andréia, ficou um semestre só, também saiu. E agora tá a professora Débora. Então, tem tido muitas mudanças no currículo, muito esquisitas. Certo. E o que o curso de Psicologia, né? No mundo ideal, digamos assim, deve oferecer? E qual que é o papel que ele deve cumprir? Cara, o curso de Psicologia, ele deve sempre estar alinhado com os direitos humanos, ter um critério crítico muito forte e sempre estar alinhado com uma boa prática ética, né? Então, é um curso que ele sempre anda entre a Biologia, entre as biológicas e as sociais. Ele tem que ter esse alinhamento pras duas. E o rumo que o curso tá tomando é saindo muito desse âmbito do campo de Humanas e indo só pras biológicas. Além do curso de Psicologia, Psicologia e Tiveram outros cursos que teve perda aí de professores e missões? Aconteceu no curso de História também. Eu não sou um aluno de História, não sei dizer certinho quais foram os professores que saíram, mas os alunos de História falaram que tem sido um desmonte horrível no curso deles. Inclusive, se eu não me engano, o curso de História tá com um corpo docente de dois professores no momento, já que o Diego e o Bruno eram professores da História e foram demitidos. Então tá sido bem desmontado. Então é isso aí, muito obrigado. De nada. Olá, eu estou aqui com a Ana Júlia, estudante Psico, Psicologia aqui em peso, na manifestação, porque é um curso que foi bastante afetado. Ana Júlia, final de ano, a Ritoria enfeitar uma folga aí pra você estar, na verdade, mais dor de cabeça. Como você vê esta medida aí da Ritoria? Achamos que íamos ganhar um presente de Natal, recebemos uma bomba, né? Eu acho que foi uma perda lastimável, tanto pro curso quanto pra faculdade em si. Eram três profissionais excelentes, com currículo extenso, que vai fazer muita falta pra gente e vai deixar o curso defasado, porque o curso já está defasado, né? Não adianta nada ter uma nota 5 no MEC, com professores que não têm o empenho que os outros professores que foram mandados embora sem justificativa alguma tinham. E eu espero, no mínimo, uma justificativa, porque eu também não acredito que exista uma recontratação, mas o que a gente espera é, no mínimo, respostas, né? E o que vocês estão mudando? Qual que é a reivindicação? A nossa reivindicação é essa mesmo, de uma justificativa do que aconteceu, o porquê, como foi, por que foi dessa forma, qual é o motivo real. Não adianta dizer que foi corte de gastos, que foi remanejamento de pessoal, porque a gente não vai cair nessa, né? A Univap alega isso, né? Mas como que andam as contas da Univap? Você tem alguma noção? Olha, eu imagino que a Univap ande bem das pernas, Existe aí até um convênio com o Santander, se eu não me engano, né? Tem várias bolsas, eles estão tranquilos quanto a isso. Então eu acho que não é um motivo plausível para se justificar essas emissões. Então maravilha, muito obrigado. Obrigada, eu. Enfim, né? Estamos encerrando aqui mais uma matéria do nosso podcast Mesa de Debates, para falar aqui da luta, né? Da mobilização, organização dos estudantes, contra temissões aí de professores de maneira arbitrária, né? Por parte aí da Univap, né? Trata-se aí de uma luta justa, uma luta legítima, né? E que vale a pena aí, né? O pessoal que seja aí da Univap, mas também de outras universidades aqui do Vale e também, né, gente aí de fora, se somar, né, nessa empreitada aí, nessa peleja, né, junto com estudantes, para que, né, obtenha-se uma resposta por que que esses professores, né, foram, né, demitidos, e na minha avaliação, para a gente ir mais, além, né, para reverter a temissão aí destes professores. Então, né, todo apoio aí aos estudantes da Univap, em São José dos Campos.